Olá alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Richard, estarei com vocês sexto ano aí durante o período dessas nossas aulas aqui no Aula Paraná. Sejam bem-vindos aí a nossa disciplina de Geografia. E hoje a gente vai começar estudando praticamente os rios e os seus principais usos dos rios no mundo. No Brasil e também no Paraná. Venha comigo aqui para o objetivo da aula de hoje. Hoje nós vamos compreender a disponibilidade da água doce no mundo, também no Brasil e no Paraná, e entender como é ou como se dá a formação e o uso desses rios. Ok? Vamos junto? Vamos que vamos. Primeiramente, tudo bem com vocês? Aí, tudo bem professor. Vem comigo aqui e vamos refletir. Você lembra se algum dia ficou sem água na sua casa? E como é que foi essa experiência? Está lembrando disso? Uh, professor, foi maravilhoso. Eu não precisei tomar banho, escovar os dentes. Não, não pode, né? A água é essencial para a vida e a gente precisa da água para tudo. Até os animais precisam, as plantas precisam, as flores precisam. E nós, seres humanos, não somos diferentes. Nós precisamos também. Imagine, acompanhe aqui, ficar sem água por dias ou não ter água para beber. Milhões de pessoas no mundo sofrem com a falta desse recurso. Por quê? Porque esse recurso é essencial para a vida. E é disso que a gente vai estar falando na nossa aula de hoje. Mas, vem cá, professor. De onde vem essa água, já que ela é essencial? Antes de responder essa pergunta, a gente precisa aí entender que o nosso planeta Terra, ele é composto de bastante água. Não é verdade? Pensa você. Aproximadamente 70% aí do nosso planeta é água. Até poderia arriscar e dizer assim, por que chamamos de planeta Terra e não de planeta água? Mas isso é para um outro momento. Eu explico por que é terra e não água. Mas, vem aqui. Olha só. Três quartos apenas de água doce e salgada e um quarto de porções de terras continentais e de ilhas. Portanto, tem mais água, teoricamente, né? Do que terra. Bom, mas será que a gente pode usar toda essa água disponível? Não pode, não. E aí é que está o segredo. Gente, vamos pegar um exemplo. Você tem aqui a figurinha, bacana, mas vem cá. Imagine uma caixa d'água de mil litros, beleza? Dessa caixa d'água, eu vou pegar um copo, desses 300 ml, e tiro um copo. Esta é a quantidade de água disponível, nesse comparativo do mundo todo. Desta água, é água doce. E o resto da água que ficou na caixa, é água salgada. Você bebe água salgada? Não, né? Nem eu. Pois então, com este copo, agora eu vou tirar uma colher de sopa. E essa é a água que eu tenho para o mundo todo, neste comparativo. É isso que está querendo dizer aqui, ó. Você tem toda a água do planeta. Desta água, 97,5% é salgada e 2,5% é água doce. Desses 2,5%, 68,9% está congelada. E os outros 31,1% é água doce líquida. Pô, até ilegal. Mas desses 31%, 96 é água subterrânea. Nos restando, enquanto água de fácil acesso, 4%. Você sabia que as águas subterrâneas, se eu retirar aquela água, o que vai acontecer? Um vácuo. E o que está em cima, vai desmoronar e vai cair. Então não vai dar certo, né? Legal. Vamos seguir? E o total de água no Brasil? Olha que legal esse gráfico aqui, gente. Vem aqui, observe o gráfico. Do total de água disponível, nós temos aí, ó. A região norte, esse grande azulzão aqui. Seguido pelo centro-oeste, em amarelo. Seguido aí, né, praticamente pelo região sul, ó. O Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ó nós aqui, ó. Nós estamos nessa faixa. Portanto, né, a disponibilidade de água doce no planeta não é muita água que tem. E o Brasil até é um privilegiado. Porque ainda assim nós temos esses 12% de água. Beleza? Vamos seguir? Ô professor, tá legal, hein? Tá legal mesmo. Uso da água no mundo. Hum? É. Vamos observar essa imagem e perceber como que é a utilização da água. como é que ela é usada. Ok? Neste uso da água, a gente pode dizer o seguinte. 70% da terra constituído de água. 2,7% água doce consumível pelas atividades humanas. Disso, 77,2% de toda a água doce do planeta está em forma de geleiras. E como que ela é usada? Aí eu quero você aqui, ó. Vem cá. Acompanha aqui. Nós retiramos 2.082 metros cúbicos de água por segundo. Hum? É bastante. De que maneira a gente usa? Na irrigação. Na agricultura, nós temos aí 52%. No abastecimento urbano, 23,8%. Seguido pela indústria, 9,1%. Esses três são os principais usos e utilização da água aqui no Brasil. O Brasil, ele é praticamente um país agroexportador. Voltado para a agroindústria e para o agronegócio. E não se incomode com essas palavras. A gente vai estudar isso ainda. Mas eu já estou adiantando para vocês que se o Brasil é um agroexportador, ou seja, ele exporta bastante produtos agrícolas, portanto, o Brasil é praticamente um grande celeiro do mundo. Vamos dizer assim. E nesse sentido, ele usa muita água para irrigação. Existem áreas que chovem, mas outras não. E é por isso, então, que a gente vem utilizando essa técnica de irrigação, aproveitando e maximizando, aumentando ainda mais a produção. Tudo bem? Até aí, tranquilo? E olha aí, a técnica de irrigação que eu estava falando dentro do agronegócio. Também, a própria indústria é responsável. Logo, esses dois somados somam 90% do uso de água, por exemplo, no Estado. Tá bom? Mas, nem tudo é flores. De vez em quando, falta água. O momento da chuva, que a chuva é essencial para a nossa água, e com essa falta de chuva, aí, a gente acaba tendo delimitações. Né? Ou as estiagens por períodos prolongados. O que é estiagem, professor? Estiagem é quando deixa de chover. Como aconteceu aqui, por exemplo, no Paraná, onde muitas cidades passaram a fazer aquele revezamento, aquele rodízio, né? E aí, acabou sendo uma nova realidade. Começou a se ocupar, opa, vai fazer rodízio, não vamos gastar água com alguma determinada situações, né? Preservando este bem precioso que é a nossa água. Jóia? E aí, vamos para a nossa atividade. Leia a tirinha abaixo e perceba a atitude do Marcelinho. Olha lá, vamos comigo? Olha lá, o Marcelinho está lá. Pim, pom, pim, pim. Aí saiu correndo e daí foi lá. O que ele fez? Opa, está fechando a torneira, cara. Olha lá, e o pai dele falou assim, hum, está aí um barulho que não deixa o Marcelinho dormir. Olha só, a partir do que vimos até aqui, liste em seu caderno quais atitudes necessárias poderão ser adotadas para o uso consciente desse recurso. Afinal, a água é muito importante para os seres humanos. Eu vou esperar você responder e vou dar um minutinho para você. e aí o Tchau, tchau. 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 Vou falar um negócio aqui bem legal. Você sabia que o rio Amazonas é o único rio nival pluvial? Eu vou dizer o que é isso. Ele capta água lá do Peru com o degelo da montanha e ali ele começa a água. Mas também ele recebe água, a gente chama isso de regime, recebe água, regime preciso eu, desculpa. Mas ele também recebe água da chuva. Por isso que ele é tido como nival pluvial. E aí colocamos aqui, o rio Amazonas, por exemplo, é alimentado pela neve derretida da Cordilheira dos Andres e também pela chuva. Olha que bacana, né? Veja a importância da chuva nesse sentido. Ele é essencial para a vida do homem, da mulher, sim, mas também de toda a fauna, de toda a flora, bem como para nós, além da vida, as atividades econômicas. Já vimos aí a agricultura, a pecuária, algumas indústrias. Então, tudo isso faz parte da essência da água. Também, alguns rios, a gente pode dividir em dois. Tem rios que a gente navega por eles e tem rios que tem potencial hidrelétrico. Os rios que a gente navega, normalmente, tem a ver com um relevo mais plano, né? E os rios que... e também mais rebaixados em forma de relevo, né? Numa altitude menor. Agora, os rios aí, com bastante queda d'água, tem potencial hidrelétrico. E é o caso, ó, alguns rios apresentam potencial hidrelétrico, como é o caso, né, aqui do rio Paraná, na hidrelétrica de Itaipu, que está na foto aí para vocês. Beleza? Então, os rios produzem eletricidade? Sim, o potencial dele aciona lá uma turbina que vai produzir eletricidade. Só o rio vai ter eletricidade? Não, né? Senão você vai levar choque na água. É, e não é isso que acontece. Beleza? É, pois é, o que que essa imagem está te mostrando? Ô, professor, estão colocando ali, acho que uma espuma, hein? É, na verdade, ali é um cano, colocando ali no rio poluição. E é essa que é a questão, né? Uma das partes bem importantes que a gente tem que preservar o rio é não jogar o lixo no rio. E muitas indústrias acabam fazendo isso. Sim, nós devemos cuidar desse recurso. Porque a água é essencial para a nossa vida, né? Vem comigo aqui para essa atividade. Olha só. Apesar, olha que figurinha bacana aqui, ó, o riozinho passando, põe, tudo bonito, uma árvore e tal. Olha que legal, professor! E apesar da sua importância, os rios estão sendo poluídos pela atividade da indústria. Esgotos domésticos, produtos químicos, lixo, e você podia listar mais um monte de coisa, né? Agora vem cá para a pergunta. O que pode acontecer se não houver maior cuidado e consciência com a água dos rios? Pensa aí. E o que isso importa para a nossa vida e dos animais? Pensa, responde no teu caderno e eu já volto com a resposta. Pensa, responde no teu caderno. Pensa, responde no teu caderno e eu já volto com a água dos rios. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto